Fala aí meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E como vocês já estão vendo aqui hoje, vamos falar sobre essa maravilha aqui O Gimbal do que a gente pensou que ia ser do século e não foi do século Mas ainda continua sendo um bom Gimbal ou não? Continua, continua, continua sendo um bom Gimbal, continua, sabe por quê? Veja isso no enredo do vídeo Veja isso semana que vem Vamos lá, vamos lá, vamos primeiro falar sobre... Tem que se apresentar né pô Fala galera, eu sou o Michel Douglas, sou fotógrafo e videomaker há quase 4 anos, tá certo? Trabalho diretamente com eventos, casamento, aniversário infantil e muito mais Gostei agora Michel, iluminações, fotos, vídeos, telemensagens É isso aí rapaziada, bom, vamos falar sobre o EBS Tem que se apresentar pô Mas a galera já sabe quem eu sou pô E quem tá chegando agora? Eu tô na cama com o Ozzy pô Mas quem tá chegando agora não sabe Eu já me apresentei no começo do vídeo Falei um pouco muito Vamos lá, vamos falar sobre o EBS Se você quer saber sobre esse Gimbal Está aqui, vamos começar logo falando sobre se vale a pena ou não Vale a pena rapaziada, vale a pena, vale a pena Esse Gimbal vai estar saindo aí pelas bagatelas de 1.400 a 1.600 reais No AliExpress, eu sempre levo em consideração o AliExpress Popularizou muito no YouTube, no Instagram, nas nossas vidas Rapaziada, quando esse Gimbal lançou Não existia nada no mercado que se comparasse a ele pelo preço dele Então ele foi literalmente uma febre Porém, como tudo que é bom dura pouco E ele era muito bom pra ser verdade As marcas vieram lançando novos Gimbals pra bater de frente com esse Gimbal aqui E o mais aclamado, no caso, foi o Scorpio C Scorpio C Scorpio C A construção, quer dizer, não, não Bastante parecida Mudou em questão apenas que tentava puxar um Scorpio mesmo Mas um Gimbal Scorpio C, né Muito, muito, muito parecido com o EBS Questão de peso, gramatura, qualidade de material Qualidade do que um e outro Gimbal vai entregar Mas literalmente a importância do Gimbal é se vai estabilizar a imagem ou não E na minha opinião, esse Gimbal aqui é melhor que o Scorpio C Eu já utilizei ele e já utilizei o Scorpio C E eu digo pra você, o Scorpio C não vale a pena Se você comprar um Scorpio C, você vai comprar ele pelo valor muito baixo e o estilo dele Que é um Scorpio É um Scorpio Você vai comprar pela beleza É bacana pra tu comprar e deixar na tua prateleira Exato, tá ligado? Mas é quase isso Vai ser um ponto negativo dele e um ponto negativo do Scorpio C Que esse vídeo não é sobre o Scorpio C Mas o Scorpio C é muito mole E esse Gimbal aqui é muito duro É duas coisas Ponto negativo dele Lá é ele, né Ponto negativo desse Gimbal é que ele é muito duro E o ponto negativo do Scorpio C, ele é muito mole Tá ligado? Os dois tem seus pontos aí O Scorpio C, cara Meu amigo, ele não é pra guerra Ele não é pra guerra Esse Gimbal aqui já é pra guerra Esse Gimbal aqui aguenta mais porrada Aguenta mais tranco E ele aguenta mais peso também Não sabia não, mas... Aguenta mais peso que o Scorpio Tá dizendo, tá dizendo Aguenta mais peso também E o tamanho dele, cara Quando a gente tira o plantzinho aqui dele Pô, na moral Eu fiquei apaixonado nisso Olha o tamanho do Scorpio C Mas, gente, literalmente Pra você tá ali com a sua câmera Dando hack Ou você tá manuseando ele É um pouco ruim Porque você literalmente vai pegar o Gimbal Assim, ó Se fosse pra você tá pilotando um drone Beleza Mas pra você tá comandando um Gimbal Que é muito mais pegada e jeito Do que você tá mexendo num joystick Como a gente sabe, né Quem que mexe Gimbal no joystick? Quem usa o joystick, né, véi? Se tu trava E usa o joystick, comenta aqui Meu irmão Eu não conheço as raridades, não Tipo, eu uso o joystick E deixa eu meter a mão aqui assim, ó Opa Tem isso daqui também Que é muito bacana Que a gente consegue ter Um novo tipo de pegada, né Que é basicamente Pra quem quer fazer um takezinho Mais baixinho, mais rasteiro, né, véi? É muito gostoso isso aí Aqui assim, ó Olha E querendo ou não Traz um conforto Uma pegada bem melhor Um lado ruim, né Desses modelos de Gimbals Novos, né Que são uma versão um pouco menor É que Deixa assim mesmo É que sempre que você Vai pegar literalmente No Gimbal, né A sua mão Ela vai Num Em cima do joystick Em cima do joystick Em cima do joystick Botão Configuração Mas isso daí Já no Scorpion C Não vai te atrapalhar Porque os botões Ficam em cima Mas Se você pegar em cima Atrapalha É ruim É ruim pra você Enfim, né É Eu não gosto do Scorpion C Mas aí, rapaziada Um ponto aqui desse Gimbal É que ele vem com a rodinha Lá ele Ele vem com a rodinha aqui, ó A rodinha de De autofoco Porém ele não vem com o motor O motor você compra por fora Tá ligado? É o Gimbal que você consegue Deixar ele bastante parrudo Por ter diversos adereços Pra você tá Literalmente Você consegue colocar Otimizando não Você deixando ele mais Cine É Mais Cine Tem muita configuração Você consegue puxar Um cabo aqui em cima Tá ligado? Um cabinho aqui em cima Pra colocar o monitor Mais em cima E aí a gente consegue Colocar Um follow focus Na sua câmera Porque ele vai aguentar Sim Você consegue Sincar a sua câmera Diretamente nele Controlar Por aqui Velocidade ISO Abertura Tudo pelo seu próprio Gimbal E Você tem aqui também A rodinha Caso você coloque Follow focus nele E o principal ponto positivo Desse Gimbal Rapaziada Que ninguém te conta É As baterias dele Deixa eu tirar aqui Como é que tira, bichão? Pronto Segura aqui, bichão Eu nunca vi quantos amperes São essas baterias Se eu não me engano É de dois mil e pouco Dois mil e seiscentos mil amperes Cada bateria Rapaziada As baterias dele São excelentes Pelo único motivo Dá pra você tirar A maioria dos novos Gimbals A bateria é embutida E Marcos Diga-se de passagem Que tem um AK2000C Teve problema de bateria E você não encontra A bateria pra comprar Você não Não encontra A autorizada Que faça serviço De remoção de bateria O que é que eu tive que fazer? Eu tive que abrir o Gimbal dele E colocar uma bateria De notebook Pra poder ele trazer De volta à vida Já esse Gimbal aqui não Ele já tem a bateria dele Você consegue achar Essa bateria aqui No mercado Caso você for uma pessoa Que utiliza muito Você compra aí AliExpress Seus dois packs Você tem um pack No seu Gimbal E vale muito a pena É super barato também Você tem um pack No seu Gimbal E um pack fora Mas não tem necessidade Porque ele dura muito Eu diria que se você Coloca ele com a configuração Aí Meio termo Entre leve e pesado Você vai durar Praticamente o evento Todo tranquilo Se você se preocupar Com bateria Cerca de umas quatro horas Seis horas Seis horas Seis horas dura Tranquilo Seis horas de bateria Eu nunca descarreguei Esse Gimbal completamente Nunca, nunca Praticamente a gente já pegou O evento Em cima de evento E o Gimbal lá Você encarrega a bateria Até porque a gente não usa Todo o evento O Gimbal A gente usa ele Nas partes mais importantes Depois a gente joga Para a mão Porque a gente gosta Daquela malemolência toda Então rapaziada Quando a gente coloca Tira a bateria Tu guarda ele com bateria Bateria Não é pilha não É mesmo né Ela tem o formato de pilha Mas não é pilha não É bateria E é pesadinho Então rapaziada A caixinha dele também Como vocês podem ver Veio com essa Cagezinha aqui Outra coisinha negativa Dos Gimbals de hoje em dia É que Nenhum Gimbal Vem com A maleta A maleta Você tem que comprar por fora E assim A maleta que vendem Hoje em dia É basicamente Uma caixa Porque assim Você não consegue Setar O seu Gimbal E guardar Você vai ter que Desmontar tudo Girar do jeito certo Deixar do jeito certo Para encaixar No cage hoje né Para o que você está transportando E veio com essa caixinha daqui Aqui vem muita 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 Muito cabo São cables De sincronização Para você sincronizar Ele tem aqui Uma entradinha Para você colocar A sua câmera Ele também carrega A sua câmera Cara Ele carrega A sua câmera A ZV por exemplo Eu posso botar ela nele E carregar a minha ZV Enquanto eu estou utilizando Meu Gimbal Tá ligado É um bagulho muito massa Uma coisa que eu não sei Que o Michel vai me responder É se ele carrega direto nele Não carrega não né Não Agora eu já tentei Mas nunca carregou não Ele não carrega direto Você tem que tirar A bateria dele E carregar por fora Que seria um ponto negativo Em comparação com o Gimbal De Marcos Que ele carrega direto nele Enquanto você está utilizando Tá ligado Você coloca o cabo nele Ele aparece aqui Azulzinho Carregando E utilizando nele É massa Tá ligado É uns pontos aí Que a galera vai aumentando Aí a gente tem O sucessor dele Que eu esqueci o nome Que é o qual O sucessor O pequenininho né O DJI Mini O DJI Mini 2 Ah pra mim Porque ele lançou Várias versões também Tem o AWS Tem o 2 Acho que é Plus né Tem o 2 O 2 O 3 Aí tem o 3L Alguma coisa assim Enfim Tem muita versão Rapazes Deixa eu ver aqui O nome dele Que é o que eu recomendaria Sim Falar outra coisa sobre ele Ele é um gimbal Que quando você coloca cabo Ele consegue identificar Qual a câmera Que você vai estar Colocando em cima Do seu gimbal E disso daí Você consegue ter funções Como mexer no ISO Mexer no foco Mexer no F E Dar REC Enfim Outra coisa também Bacana nele Mas que diversos gimbals Hoje em dia Também tem no mercado É a questão do Vortex Ele tem o modo Vortex Tem Ele tem modo vertical Tem não né Não Tem não Mas aí a gente coloca o plant na câmera E coloca ele na vertical Ele aguenta tranquilo Porque esse gimbal aguenta um pesozinho Considerável Rapazes Tirando esse gimbal aqui O sucessor dele Que eu diria aqui É o que vai vir aí galera O próximo Review de gimbal Vai ser o RS3 Mini Da DJI Eu só não sei onde é que eu vou arrumar ele Tá ligado Tá ali no AliExpress É não bicho É não Deixa eu mostrar pra tu Faz um Eu nem queria Eu nem queria conteúdo Eu gosto De um reviewzinho É não Viado Tá Ei viado Eu pensei que era brincadeira Pô Cadê pô Não 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 mostra não Que eu vou ter que tampar na edição Eu vou sofrer Lançasse Vai ter review dele aí no canal Rapaziada RS3 Mini Da DJI Que é parecido É quase a mesma construção Tá ligado A diferença é que Há alguns upgrades E o vertical Tá ligado Que é o que o TikTok lançou aí pra gente Que é o modo vertical aí Porque ele já tira o plant e coloca direto Outra coisa também é o plant dele Que é um plantzinho gostoso É um plant grande Não é um plant pequenininho O de Marcos por exemplo É um plant também É uma questão que é Confiável né Não Também Muito confiável Mas é Engate rápido Você É difícil você tá Tipo deixando isso daqui Na sua câmera Até mesmo porque é uma paradinha Bem fininha né Esse plantzinho daqui Mas uma vez que você Conecta no seu Na sua câmera Na sua base lá da câmera Você literalmente pode pegar Com a sua câmera aqui em cima Engatou Girou E você não vai precisar Tá setando o seu gimbal Novamente Fazer toda a parada Porque o de Marcos O cara tem que ir pra lá Pra cá Toda a vida É a gente tá falando Sobre qual é o gimbal mesmo AK2000C AK2000C É um gimbal praticamente Com custo-benefício Também muito bom Mas é um gimbal que É pra quem literalmente Tá iniciando Mas que vale também Muito a pena Pra quem tá iniciando É um gimbal que Tá querendo ali Um valor bacana Num gimbal Vale a pena Galera Mas aí você vai ter que Comprar esse arquivo Que é melhor Tá ligado É por conta de tipo assim Bateria por exemplo Tá ligado Porque Não é uma diferença Basicamente disso Mas enfim rapaz Esse é o review de hoje Será que vale a pena ou não Nas minhas considerações finais Vale sim a pena Se você pegar pelo precinho Certo Se você quiser um bagulho Mais parrudo Que vai durar mais tempo Você pega o 3 mini 3 mini 3 mini Que dá aí por 1.800 reais Eu espero que não seja taxado A maioria da galera Não tá sendo taxada Tonsão por mim Tonsão 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 É vai dar certo Tonsa e caralho É isso aí Vai dar certo Vai dar certo Vai ter review do canal Mas é isso aí rapaziada Valeu tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima